A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em sete dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio IMEGREEN, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem. Um futuro mais sustentável hoje.